E aí, pessoal, tudo bem? O Bahia começou a temporada fazendo barulho. Vendeu a sua SAF para o Grupo City, que é o grupo que controla vários clubes no mundo, mas principalmente o Manchester City, e que prometeu tratar o Bahia como o segundo clube mais importante do grupo, talvez ali, comparável talvez com o New York City, abaixo apenas do Manchester City. Ou seja, o trabalho no Bahia não é só para, teoricamente, para formar jogador e vender ou transferir para o Manchester City é para ganhar título. É um projeto para ganhar títulos. Como esse grupo já ganhou título na Inglaterra, já ganhou nos Estados Unidos, já ganhou na Austrália. Então a ideia é tratar o Bahia com esse mesmo status e buscar títulos no Brasil. Daí saiu contratando jogador, muitos jogadores jovens, até gostei do perfil de jogador que o Bahia contratou, jogadores jovens que aparentaram ter potencial para crescer, mas não estavam conseguindo explodir nos cenários em que estavam, nos clubes em que estavam. Então era um clube que talvez conseguisse jogadores por um bom preço e que, num ambiente melhor, num ambiente em que eles tivessem mais confiança, apostassem no desenvolvimento das virtudes, eles poderiam crescer. Agora, a gente chega na última semana de fevereiro, o Bahia está na lanterna do seu grupo da Copa do Nordeste, venceu um jogo só, mas perdeu do Sampaio Correia, num jogo que até o Bahia nem foi mal, mas perdeu do Sampaio Correia, mas principalmente tomou uma pimba lá do Fortaleza por 3x0, um jogo que o Fortaleza desencanou de jogar o segundo tempo, fez 3x0 no primeiro tempo e desencanou de jogar o segundo tempo, ainda que o terceiro gol do Fortaleza tenha sido irregular, mas também é verdade que o Fortaleza fez um outro gol no segundo tempo, legítimo e mal anuado. E o Bahia tomou de 6x0 do esporte nesta semana, e daí um resultado contundente que já desperta muita desconfiança de uma torcida que começou a ficar desconfiada, mas agora ficou ainda pior. Nem o fato de ter vencido o Vitória num Bavi pelo Campeonato Baiano aplaca isso, ganhou só por 1x0, um jogo que talvez o torcedor do Bahia até esperasse uma vitória com um pouquinho mais de tranquilidade, considerando que o Bahia está com investimento, é o clube de Série A, o Vitória está chegando, voltando agora para a Série B. O que está acontecendo com o Bahia? O que o Bahia precisa fazer? Muita gente defendendo que a torcida do Bahia precisa ter paciência, porque o trabalho é de longo prazo, tem muita mudança sendo implementada, e eu concordo com isso. Em princípio eu concordo, mas com ressalvas, não é que eu concorde com isso. Não acho que a questão seja só cobrar o torcedor do Bahia, cobrar a paciência desse torcedor do Bahia. E, de fato, acho que precisa ter paciência. O projeto faz sentido, é um projeto de longo prazo, então, talvez o começo mais atribulado seja compreensível, considerando que lá na frente a gente pode ver resultados positivos disso, também começar a entrar em pânico por qualquer besteira, ou por qualquer resultado, vai, toma decisão, não é besteira, mas por qualquer resultado, pode fazer um trabalho que, no final das contas, faz sentido ser implodido no seu começo. Agora, também é verdade que não dá pra sair perdendo de 6x0 do esporte, de 3x0 do Fortaleza, independentemente do esporte do Fortaleza, tá? Sair perdendo de 3x0, de 6x0, na sua principal competição de primeiro semestre, que é a Copa do Nordeste. Não dá pra sair perdendo desse jeito. Verdade que é um trabalho longo, que a ideia é que dê resultado em longo prazo, tudo, mas, por exemplo, o Vasco, que começou com problemas também, perdeu do Volta Redonda, a torcida ficou desconfiada, o Vasco começa a dar resultado já. O Vasco vive uma situação muito parecida com a do Bahia. Saiu da Série B, passou por muita mudança, o Vasco até parece, acho que, não fiz a conta, mas acho que o Vasco acaba de ser mudado mais no time ainda que o Bahia. Perde o seu principal jogador, o Vasco, tinha um grande jogador, o André Santos, e perde, talvez até volte, mas, neste momento, perdeu o André Santos, que não está jogando, e o Vasco começou a botar a cabeça para fora. Já ganhou o Clássico contra o Botafogo, jogando bem, já começou a jogar um futebol um pouco mais convincente depois de um início atribulado. aí acho que a questão do Bahia entender, o Bahia, a diretoria da SAF do Bahia, e a comissão técnica do Bahia, principalmente o técnico Renato Paiva, começar a entender um pouco o momento, começar a entender o que é preciso fazer, e talvez ser um pouco pragmático e tratar de apagar incêndio. Depois até retoma o trabalho, mas de repente mudar o rumo, porque o rumo que o trabalho tem ido parecia fazer sentido, mas se perdeu um pouco. O Bahia começa com uma formação básica, daí quando perde o Canu na zaga e o Rezende no meio de campo, a defesa cai demais. O time não consegue absorver a perda de seus jogadores. Além disso, o Renato Paiva começa a fazer muita mudança no time, um time que no começo da temporada até parecia estar encontrando uma cara, ele começou a mexer demais. Ele jogou em 4-3-3, tendo o Ricardo Boulard de centroavante, de referência ao ataque, jogou em 4-3-3, tendo o Everaldo de referência, jogou em 4-3-3, tendo os dois, o Everaldo e o Ricardo Boulard, só que deu o Ricardo Boulard de meia. Foi mudando o time, jogou em 4-2-3-1, foi mudando o time e o time foi perdendo o cara, foi perdendo a capacidade de controlar o jogo e, além de tudo, ficou muito vulnerável na defesa. Tem a ver também com o estilo de jogo. O Renato Paiva quer que o Bahia jogue esse jogo de mais movimentação, é um tal de jogo de posição, mas jogo de posição não é que os jogadores ficam posicionados, é que a prioridade é a posição no campo, eles rodam, mas ocupar posições dentro do campo, não é que o jogador fica, cada um fica na sua posição paradinho, muita gente entende exatamente o contrário, esse é um time, é um jogo, na verdade, que os jogadores se movimentam muito, mas essa movimentação tem que ser muito bem treinada, ela tem que ser muito bem memorizada entre os jogadores, então o jogador fazer com que essa troca de posicionamento de um para outro seja uma coisa orgânica, seja uma coisa que sai automaticamente. Até isso acontecer, o time deixa espaço, então ou o time consegue controlar o jogo porque ele fica com a bola no pé e não acontece muito, ou o time vai deixar espaço e o Bahia tem deixado espaço, tem deixado muito espaço, os jogadores têm ficado vulneráveis e daí você pega também um time com um elenco jovem e talvez tenha mais dificuldade de lidar com isso porque à medida que a pressão vai crescendo, à medida que eles vão perdendo o controle do jogo, os jogadores se enervam e aí cometem erros, o Raul Gustavo, por exemplo, tem cometido erros nos últimos jogos, ainda mais ele que perde o companheiro de zaga com quem a coisa parecia até começar bem a temporada, então o Bahia começa a cair demais. E para piorar, o Renato Paiva sob pressão, ele tem tido uma atitude que é até mais comum em técnicos europeus e ele é português, então técnicos portugueses também alguns têm isso, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Em alguns momentos parece que ele expõe um pouco os jogadores. Por exemplo, o jogo contra o Sport foi um jogo com um gramado pesado por causa de chuva, o Bahia tenta jogar tocando a bola no chão, que é como o Bahia está tentando desenvolver o seu time, só que não fica mais difícil você tocar a bola com um gramado pesado. o Sport deitou e rolou e vinha de 3x0. O Bahia também teve um jogador expulso logo no começo por uma falta como o último homem. Na coletiva ele vai lá e fala que isso foi conversado, que era para tentar fazer um jogo mais longo nesse cenário, mas o time tem dificuldade de se adaptar a isso e os jogadores não fizeram isso. Quando ele fala isso dessa forma, parece que ele está expondo o jogador que houve uma orientação da comissão técnica para não se jogar assim e os jogadores não fizeram isso. Os jogadores jogaram com bola no chão. Isso expõe um pouco o jogador. Ele em outros momentos também fala sobre falhas de jogadores jovens. O jogador pode se sentir exposto, ainda que ele até fale também que é mais compreensível que jogadores jovens tenham alguma oscilação. Mas quando ele fala esse tipo de coisa, o jogador se sente exposto. Na Europa isso é um pouco mais comum, então o jogador já está um pouco acostumado a lidar com isso. Aqui no Brasil nem tanto. E numa situação em que o clube está em crise, ainda mais jogadores jovens, talvez fosse o caso de ter uma postura um pouco diferente, abraçar um pouco mais o time e ser um pouco mais pragmático. Inclusive na montagem do time e no desenvolvimento das jogadas. Tá, a ideia lá na frente é um time que toque a bola, toca, toca, toca a bola, vai dominar, é assim que o Grupo City monta seus times, é assim que o Renato Paiva montava o Independiente de Ovalho, por exemplo, é assim que o Bahia quer ser. Beleza. Neste momento, não está funcionando. E vai ficar tomando paulada de todo mundo na Copa do Nordeste até funcionar? Talvez seja o caso de agora dar um passo para trás. Não. Deixe um time um pouco mais rústico, acerta a defesa, porque ele pelo menos para a sangria de gols, então para de tomar tanto gol, daí você consegue alguns empates de 0x0, uma vitória por 1x0 ali em bola cruzada, o Everaldo meteu a cabeça lá e o Bahia ganhou o jogo. alguma postura um pouco mais assim para parar essa sangria, voltar a competir nos jogos. Talvez nem seja o suficiente para conseguir uma classificação na Copa do Nordeste, porque o Bahia já ficou para trás, ainda que nem esteja tão para trás assim. Ainda com, sei lá, duas vitórias, o time já volta para a zona de classificação. Mas, de qualquer maneira, tem que parar essa sangria. Não pode ficar tomando tanta paulada assim, porque senão fica difícil. Tem jogo com vitória daqui a pouco. Não pode ficar tomando tanta paulada assim, porque o torcedor tem motivo de ficar cabreiro. Por mais que você fique exigindo e pedindo paciência do torcedor, o time só está tomando paulada. Então, acho que o torcedor tem que ter paciência, mas você também tem que apresentar ao torcedor um sinal de que você está sentindo aquilo também. Para o torcedor perceber que a diretoria também sente aquilo que ele está sentindo e que está tentando resolver. E que está acreditando naquilo, mas está tentando resolver. Acho que o Bahia tinha que talvez mudar um pouquinho nesse primeiro momento. E olha, não é assim inédito, porque, por exemplo, o Eric Ten Hag, técnico do Manchester United, ele fez isso. No começo da temporada, quando ele chega no Manchester United, ele quer fazer o time jogar daquele jeito. Então, o futebol do Ajax, que ele treinava, um futebol holandês, que é essa ideia de jogo com mais movimentação, um time que controla o jogo, fica em cima. O que aconteceu? O Manchester United estava tomando paulada. Perde em casa do Brighton, toma de 4 a 0 do Brentford. O que ele faz? Ele volta atrás. Ele faz um time que fica jogando atrás, um time reativo, joga em contra-ataque. Por quê? Porque tinha que parar a sangria. Ele não podia continuar tomando gol daquele jeito, tomando tanta paulada uma atrás da outra. O Manchester United começa a conseguir alguns bons resultados, até ganha do Liverpool e ganha do Arsenal, mas começa a melhorar ali, porque pelo menos melhorou a defesa, e aos poucos ele começa de novo a soltar o time. E agora a gente vê o Manchester United jogando muito bem, até eliminar o Barcelona da Liga Europa. Dentro da nossa realidade de futebol brasileiro, o Bahia podia fazer alguma coisa assim neste momento. É correto pedir paciência para o torcedor, mas tem que apresentar alguma coisa para ele também. Não dá para continuar desse jeito. Acho que lá na frente, acho que o objetivo final desse trabalho do Bahia tem que continuar sendo o mesmo, mas talvez mudar o caminho. De repente, fazer um caminho que desde já o Bahia tente jogar desse jeito não está funcionando, volta para trás, volta umas duas casinhas e tenta chegar de um outro jeito. Porque do jeito que o Bahia está perdendo, corre o risco de perder a confiança da torcida, corre o risco da comissão técnica perder a confiança dos jogadores, e daí, para voltar para o rumo certo, fica mais difícil ainda. Mas é isso, então se gostou do vídeo dá joinha, se não gostou dá joinha para baixo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação, e salva que a playlist está com um livro Fala de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.